Salve, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, naquele jeitão, hein rapaziada? Antes de tudo, mano, quero pedir perdão a vocês aqui por falta de vídeo nesse canal, tá ligado? É porque o meu celular tá ruim, rapaziada, então não perdoem mesmo aí, tá ligado? Não tá tendo como nenhuma modificação de GTA, mano, só pra vocês terem ideia. Rapaziada, mas sem enrolação, tá ligado? Bora pro vídeo aqui. Vamos tá ensinando aqui como é que faz pra pegar as skins, rapaziada. Pra você tá pegando as skins, é muito fácil. É só você clicar no botão do gostei, tá ligado? E também clicar no botão de inscreva-se aí, pra ajudar a nós pegar 5 mil inscritos, que falta muito pouco, rapaziada. E rapaziada, vou tá agendando um horário aqui, tá ligado? Pra colocar os vídeos, né mano, pra vocês. Acho que terça, quinta e sábado eu vou tá postando vídeo aqui. E segunda, quarta e sexta eu vou tá postando canal secundário, mano. Que vai tá lá na comunidade do canal, tá ligado? Se você não sabe baixar esse GTA, rapaziada, eu vou instalar. Primeiro o link na descrição do vídeo, tem o tutorial, tá ligado? E os créditos é do Gameplay BR, vai tá na descrição do vídeo também. Bora lá, rapaziada. Tá vendo aqui a cabeça do CD, você vai tá arrastando o dedo meio pra baixo assim, tá ligado? Da cabeça do CD aí pra baixo. Aí vai ter o up subindo, né rapaziada? E o down pra descer. Vamos vir aqui, ó. E mudar personagem. Você seleciona esse daqui e clica no meio da tela, tá ligado? No meio da tela do seu celular. Clicou? Pronto. Aí aqui, rapaziada, você vai tá clicando aqui, ó, na negócio, tá ligado? Tá vendo que você vai clicando, ó. Mas não vai escolhendo. Aí você vai ter que clicar no canto superior da sua mão direita, tá ligado? Embaixo, onde que tem um musculozinho. Aí você vai tá clicando ali pra confirmar a skin, tá ligado? Tem essa skin aqui, mano. Do caso do Real Madrid. Tem essa aqui. Que é do criador do GTA. E tem essa André aqui, rapaziada. Que é o maluco aí de motovlog, tá ligado? São apenas essas skins. Vamos tá ficando com essa aqui, mano. Que eu achei mais da hora, né? Vamos arrastar o dedo no meio da tela aqui. Vamos vir aqui em down. Agora vem com o seletor. Motocicletas. E na BF400 tá tendo essa XJ6 aqui, rapaziada. Que tá muito da hora. Vou tá dando um rolê com cada uma delas, tá ligado? Daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Aqui nas bikes não tem nada. Na Fagio tem essa motocicleta. Essa motocicleta não, mano. Como é que dá, não? Motorizada, tá ligado? Você já tá acostumado a ver aí em vários GTA. Na Freeway tem essa Tiger 800. É, 900, mano. É Tiger 900 essa daqui. Tá bem da hora. Na FCR tá tendo essa... Essa roneteira aqui, ó. Que também tá muito da hora, rapaziada. Presta atenção. Se é louco. Essa daqui, se não me engano, é a 2010, né? Vamos passar pro lado aqui, mano. Clicando no mais. E aqui na NRG tem essa... Essa carenada, tá ligado? Se eu não me engano, é a ZX10. Na PCJ tem essa Twister, tá ligado? CB Twister. Porém com a frente das novas, mano. Na Pizza Boy tem aquela motorizada, porém sem braço. Na Sanche tem a Broz. E na Wi-Fi tá tendo essa XRE aqui, rapaziada. Vamos tá dando um rolêzinho com cada uma delas aqui, mano. Pra mostrar a vocês como é que tá, beleza? Primeiro vamos tá dando um rolê aqui com essa XJ6, tá ligado? Bom, mano. Os gráficos do GTA vai tá desse jeito aqui. É só você clicar no mapinha ali em cima, tá ligado? Vem nas configurações. Passa pro lado em vídeo. E vai tá em máximo, tá ligado? Você só clicar aqui, mano. Vai tá colocando no baixo, beleza? E aqui em sombras você deixa desligado, mano. Você deixa em desligado reflexo. Você deixa desligado também, caso você tenha um celular baixo. É, fraco, tá ligado, rapaziada? E aqui, ó. Você vai tá diminuindo, tá ligado? A renderização máxima. Você coloca no 70, tá ligado? 75, 80, alguma coisa assim, mano. Porém eu vou tá deixando o meu tudo assim, tá ligado, rapaziada? Pra ficar melhor pra vocês. E caso você gosta de jogar, mano. Virando o celular. É só você vir aqui, ó. Clicou no mapa, mano. Vai vir aqui em opções, controles. E vai tá clicando aqui, ó. Tá ligado? Nessa terceira opção. Eu vou tá deixando assim, ó. Porque eu acho melhor, tá ligado, rapaziada? Porque a tela do meu celular tá ruim. Aí eu não tô podendo ficar gravando, mexendo na tela, mano. Eu arranjei um jeito aqui mais fácil pra tá gravando vídeo pra vocês, beleza? Vamos tá aumentando o som aqui, ó. Vamos ver se tá tendo rompo. Olha, tá aumentando o caralho, mano. Não aumentei, mano. Não tô aumentando aqui pra vocês, né? Ó, tá tendo um ronco. Não tá baixando aqui agora, né? Já mostrei a vocês. Tem ronco também nas motos. Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Tá dando aquele rolezinho de leves aqui com a XJ6, ó. Poderia deixar o zonco, né, mano? Porém, eu... Eu não vou tá deixando não, mano. Porque... Vai que vai me atrapalhar um pouco, tá ligado? Querendo ou não, vai me atrapalhar um pouquinho aí. Eu tô falando com vocês, ó. Tá ligado? Aqui, rapaziada. Tem uma pizzaria também, tá ligado? Pra você tá fazendo aquelas entreguinhas. Grava aqueles videozão. Isso aí, louco. O GTA tá muito pelo, rapaziada. Mas a minha tá baixando aí, tá ligado? Você tem celular fraco, ó. Carro, rapaziada. Não tem carro, tá ligado? Só tem o da polícia e tem um... Um outro carro lá. Só que acho que não vale a pena não, mano. Jogar com ele, tá ligado? Mas se você gosta... Tá escurão, viado, ó. Não tá indo pra um lugar mais claro. Porque aqui tá escuro, velho. Ah, também o clima. Como é que já tá? Não tá mudando o clima aqui, ó. É muito fácil. Arrasta o dedo no meio da tela. Vem todos os códigos. Vem viagem no tempo, tá ligado? E vai clicando aí, ó. Pra mudar o tempo. Tá ligado? Já mudei o clima, ó. Agora vamos tá escolhendo uma nova moto aqui agora, mano. Vamos dar uma primeira. Se ligou? E aqui nessa localização, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê a localização? Eu acho que... Pera aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui direitinho. A localização, viado. Eu acho que é aqui, ó. Tá ligado? Nessa localização. Você vai teleportar, ó. E aqui vai ter uma pizzaria, tá ligado? Do jeito que eu falei pra vocês. Gente, hospital. Olha só. Tá vendo aí? Nessa localização aí, ó. Tá vendo essa casinha aqui, ó? Essa casinha aqui, rapaziada. Você vai tá colocando aqui na esquina, tá ligado? Aí vai tá aí, ó. A localização 76. Aí, ó. Bora. Bora. Ó. Você é louco. A bichona tá zica, hein? Aí, se você quiser, tá ligado? Você pode tá colocando aquelas maltinhas lá. Ou cuidar com uns bagulho de entrega nas costas, tá ligado? No banco. Tá fazendo uns vídeos aí de vida real. Fica da hora, rapaziada. Você é louco. Olha o grauzinho de Tiger 800. 900, na verdade. Aqui é das 9, hein? Isso é louco. Isso é louco, ó. Não tá subindo escadão aqui com ela. Deixa eu ver se tem escadão. Não tem escadão aqui não, hein, velho. Nem aqui não. É na outra... Na outra localização, mas... Pô, vamos tá saindo aqui, então. Pelo menos tem essa vielinha aqui, ó. Vamos tá dando peão dentro da viela. Vamos ver a maioria doido. Vamos tá... Ei, ô, viado. Vamos tá dando aquele jetizão aqui, ó. Olha o ZX10 aqui, rapaziada. Acho que é o ZX10, mano. Não lembro muito mais o nome das motos, não. Tá ligado? Mas eu acho que é o ZX10. Olha só que motona da hora, rapaziada. Essa aqui tá louca pra dar uns graus, ó. Ah, isso aí toma, viado. Eita. Já bate logo no fundo. Vamos tá escolhendo outras motos aqui, rapaziada. Acho que eu não vou andar com todas demais, tá ligado? Vocês já sabem qual é, aí, ó. Tem essa CB Twister e Pizza Boy, que é a... Essa dali, tá ligado? Das entregas. Vamos tá dando rolê só com essa aqui agora, mano. Com a Broys, tá ligado? Ah, isso. Tinha até esquecido de como ensinar como colocar em primeira pessoa, rapaziada. Sai da frente, mulher. Esqueci até de como colocar em primeira pessoa se dá pra vocês, mano. Muito fácil. Tá vendo aqui, rapaziada, ó. O personagem, você vai colocar os dois dedos no meio da tela e puxar pra fora assim, tá ligado? O caso você querer, rapaziada, você gira a marchinha, tá ligado? E aperta pra trocar de arma aqui, que vai certinho, tá ligado? Gira aqui a marchinha e aperta pra trocar de arma que vai, mano. Ainda tô acostumando ainda, tá ligado, rapaziada? A fazer vídeo assim pra vocês, mano. Então, tem hora em outra aí que eu vou errar aí, entendeu? Vou esquecer algumas coisas, mas tu abre. Vamos tá pegando aqui outra moto agora, rapaziada. Outra moto não, mano. Vou mostrar logo os carros pra vocês aqui, tá ligado? Vem aqui em carro spawn. Vem aqui em carro spawn, rapaziada. Eu não vou spawnar tudo de uma vez, não, mano. Porque não vai ter carro, tá ligado? Então, eu só vou spawnar aqui o carro da polícia pra vocês, mano. O carro da polícia é esse aqui, tá ligado? É o único que tem, ó. É o do Rio de Janeiro. Não tá vindo aqui, ó. Vai da frente, mulher. O único carro que tem é esse aí, tá ligado? Eita, eu já bati em tudo, mano. Eu só tô batendo, rapaziada. Porque eu tô que ficar virando o celular, entendeu? Assim, ó. Não posso ficar assim, mexendo nos bagulho. Porque aqui tá travando, mano. Então, é isso, entendeu? Vamos tá parando aqui no posto. Abastecer a viatura. Vamos tá parando aí agora. E é isso aí, rapaziada. Quem não souber baixar o jogo aí, primeiro que na descrição do vídeo. Tem tutorial, tá ligado? Os créditos vão tá aí na descrição do vídeo. Download também. E é isso aí. Não saia do vídeo sem clicar no botão do gostei, beleza? E sem se inscrever no canal. E, rapaziada, quando se inscrever no canal, ativa o sino de notificações. Porque toda terça, quinta e sábado eu vou tá tentando trazer vídeo pra vocês aqui, tá ligado? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.